Nessa vídeo aula de GIMP eu vou mostrar pra você como criar um novo template aqui no GIMP. Quando você entra aqui em arquivo no GIMP, ó, arquivo, nova, veja que você já tem alguns modelos de templates aqui, ó, modelo. Eu vou clicar e veja que eu tenho várias opções, tá vendo? Eu posso escolher já modelos de templates padrões aqui que já tem, ó, 1280x720, 1920x1080. E eu tenho muita coisa legal aqui pra que eu possa utilizar. Olha aqui, o CD, por exemplo, aqui é o tamanho de uma capa de CD. Ó, quando eu colocar OK, veja só, já tem aqui o padrão de uma capa de CD pra que eu possa criar. Mas digamos que não tem aqui um modelo que você quer, você pode criar o seu próprio modelo. Eu vou pegar aqui, quer ver? Eu vou aqui agora em arquivo. Deixa eu fechar essa opção, pera aí, deixa eu fechar esse template. Vamos aqui em arquivo, nova. Veja, eu vou aqui, ó, largura, eu vou colocar, aqui está em milímetros, eu vou colocar em pistilhos. E eu quero o tamanho, um tamanho quadrado de mil por mil. Digamos que eu quero aqui um modelo pra que eu possa colocar na guia comunidade do meu canal. Então eu vou pegar aqui uma imagem quadrada, mil por mil. Ó, altura também mil. Opa, coloquei errado, pera aí. Prontinho, agora eu vou, ó, OK. Então eu acabei de criar e agora eu posso salvar esse modelo. Como que eu salvo então esse modelo? Pra toda vez que eu entrar e for utilizar, eu já tenho ele aqui, não precisar ficar digitando. Eu vou aqui em arquivo. Vamos aqui em criar template. Veja que vai aparecer pra você essa janelinha, eu vou arrastar ela pra cá, ó. Informe o nome para este modelo. Eu vou colocar mil por mil. Pronto. E vou dar OK. Agora eu já tenho esse modelo criado. Olha agora, eu vou aqui, vou fechar, pera aí, vou mostrar pra você, ó. Arquivo, nova. Veja aqui, em modelo, eu vou ter aqui, ó, mil por mil. Ah, eu posso criar outros templates? Pode, você pode criar. Eu vou criar agora um pra um tamanho de um celular, um celular na vertical, que é 720 por 1.280. OK. Acabei de criar aqui um modelo de celular na vertical. Digamos que eu quero fazer aqui, por exemplo, um Stories para o Instagram. Então, aqui, ó, arquivo, criar template. Vou colocar, ó, celular na vertical. Muito bem, OK. Já tenho esse modelo criado aqui dentro de arquivo, nova. Ó, modelo. Veja que aparece aqui, ó, celular na vertical. Então, você pode criar vários templates que isso vai facilitar e muito no seu trabalho, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.